TV Artilheiro O clube foi felicidade Então acho que isso Colocar no dia a dia É de suma importância Para que as coisas possam acontecer Então para mim é uma gratidão imensa Estar no ano centenário E sendo dirigido pelo Rogério E assim Diego, você está falando que foi uma gratidão imensa Vistar a cabeça do Fortaleza Mas o que é que te fez vir para o Fortaleza? Você tinha noção da torcida Sobre o aval do Rogério Senna Mas assim, por que? O que é que esse símbolo vai representar para o Diego para 2018? Por tudo que o Fortaleza passou nesses oito anos Oito anos de Série C Por todos os desgastes que teve E aconteceu o acesso para a Série B Então eu pude pensar muito Eu já tive três vezes de vir para cá Em três anos passados Eu conversei até com o presidente O presidente falou que tentou Mas não tivemos êxitos Mas dessa vez eu olhei por outros olhos Eu já tinha pensado Já tinha conversado com alguém Sobre a situação de voltar para o Nordeste De voltar para um clube grande E voltar para o Fortaleza E vir para o Fortaleza É uma satisfação imensa Eu estou muito feliz Acho que é um momento muito bom da minha carreira É um momento que as coisas estão acontecendo Ano passado eu pude fazer 50 jogos no ano Então para mim é uma gratificação imensa Ter esse carinho Ter esse valor do Sérgio Que o Sérgio me ligou E depois posteriormente o Rogério me ligou Então para mim está sendo gratificante É aquilo que eu falei A felicidade para mim está sendo imensa Minha família está muito feliz também Tudo que está acontecendo Então quando você está feliz As coisas acontecem no dia a dia Então é isso que eu vou fazer a cada dia Estar feliz para que as coisas possam acontecer Está no comecinho de temporada Hoje é o primeiro dia Mas a gente já pode dizer Que vai ter uma disputa bem sadia Pelas águias Alberto, Líger, Diego e aí É normal né É normal Quando todas as posições O Rogério passou hoje para a gente na reunião Que ele trabalha com 20 jogadores E a gente percebeu isso no São Paulo Que ele fez no começo do ano passado Que ele pôde rodar todo mundo Todo mundo jogou Cada um vai ter sua chance E quem se apresentar melhor Quem estiver melhor Vai ter a continuidade Ou ele vai conseguir rodar O importante é estar bem Acho que todo mundo está bem Todo mundo está ciente Que aqui não tem ninguém titular 100% Todo mundo vai ter sua oportunidade de trabalho Isso é o melhor Eu acho que o dia a dia vai dizer Acho que se você trabalhar bem no dia a dia Acho que não tem mais essa no futebol De jogo é jogo e treino é treino Se você não treinar bem Se você não estiver bem no dia a dia Você não vai jogar bem Então eu tenho isso em mente Então eu vou fazer meu dia a dia acontecer Para que no jogo as coisas aconteçam ainda mais E quem só ganha é a Fortaleza Com isso, com essa disputa sadia Com essa disputa muito boa Quem ganha só é a Fortaleza Não sei se vocês já falaram sobre o formato E o aspecto dos times do Campeonato Cearense Para vocês Já deu tempo do Rogério bater um papo Falando sobre essa competição A primeira que o Fortaleza vai enfrentar em 2018? Então, a gente não pôde ainda conversar Uma reunião muito breve hoje Só de conhecimento de comissão De jogadores que chegaram Jogadores que estão no clube E os funcionários do clube Então, a gente não pôde ter muita conversa Sobre isso no campeonato Acho que quando chegar mais perto Aí a gente vai saber realmente O que vai acontecer Qual é a fórmula Qual é a disputa Mas a gente que é profissional A gente tem que estar por dentro Então, essa semana foi muito corrida As coisas Natal As coisas Ocorreu muito rápido para mim Eu acabei fechando semana passada Então, não tive muito tempo De pensar nessas coisas ainda Mas essa semana eu já vou entrar Já no eixo Já vou estar sabendo certinho Das situações De toda a tabela De tudo que a gente vai enfrentar pela frente Mas o Rogério vai passar certinho Quando no decorrer do dia a dia Ele passa para a gente Qualquer lado Para mim não tem lado Mas como tem dois zagueiros canhotos De extrema qualidade Que a torcida já conhece Já teve conquista aqui dentro Eu vou ficar do meu lado direito ali melhor Tem menos disputa, hein? Não, não Mas a disputa vai ser normal Porque o dia a dia Se você trabalhar Você vai ser cobrado do mesmo jeito Mas eu estou tranquilo Se colocar do lado esquerdo Eu jogo também Se colocar lá na sobra Eu jogo também Eu já deixei a disposição dele Eu estou aqui para ajudar Porque daí vier Outra posição também? Assim? Não, não Melhor ali atrás Deixa eu quietinho ali na minha Que é melhor Você falou que o Rogério A gente traz esperança ali Apesar de como terminou ali A passagem dele para o São Paulo Você acredita ali Nele como técnico aqui? Acredito Acredito O potencial dele Incrível Uma pessoa que trabalha 27 anos Num clube Só num clube Só na carreira Não tem nem que se duvidar Nada dele Acho que ele entende muito De futebol Já se aperfeiçoou Já fez de tudo Na carreira Já agora Conseguiu parar Num ano Para as coisas Se aperfeiçoar mais ainda No futebol Então acredito plenamente Eu tenho certeza que O Fortaleza fez uma excelente escolha E trazer um cara Um cara Desse perfil Desse nível No futebol Pode ver que as câmeras Estão tudo Para cima do Fortaleza Todo mundo está querendo saber Do dia a dia Não é só por causa do clube Por causa da grandeza do clube É por causa do nome dele Também que está envolvido E a gente É uma satisfação imensa Nesse ano de centenário Com ele no comando Para mim É um aumento Ápice da minha carreira TV Artilheiro